Pois é, vou acabar por gastar 70 cavalos na procuria do adaptador da gopro Apenas porque sim, não tenho justificação nenhuma para ter comprado esta merda, a verdade é essa Eu não sou gajo de falar muito, eu raro dizer, há uma coisa que preste Ah, não tenho propriamente justificação nenhuma para comprar isto, a não ser o facto de... Quando se anda um pouco mais rápido com a burra E atendendo eu que apenas usava a esponja, aquele filtro de esponja ao redor da gopro O facto de andar mais rápido obriga-me a andar com o ouvido fechado E o ouvido desfechado é da captação de som da voz O que por um lado é bom Vocês não tem como ouvir Mas... Eu quero parecer um PRO, não é verdade? Não, apareceu a oportunidade de comprar uma treita destas, eu que devo comprar E hoje é sábado dia 13 de Fevereiro Tudo o que é serviço não essencial está fechado Mas eu tenho que amonjar o meu serviço Ao fim e ao cabo acaba por ser essencial Este é o percurso mais longo para ir para o trabalho Ao contrário de levar os tradicionais 3 minutos pelo centro da cidade, leve 5 minutos Aqui pela reta Acabei de montar a Session aqui Ah pá, eu ia colar a sapatazinha aqui em cima como estive na África de Buíno Mas porra, detesto ver cenas coladas na moto, pá Novo Eclipse Cross Estamos quase lá Honda The Power of Dreams Vamos lá